Deputado Solidariedade Senhor Presidente, o Solidariedade desde o início participou da coleta de assinaturas desse projeto quando ele saiu do Ministério Público Nosso partido foi às ruas coletando assinaturas Quando se criou a comissão aqui nessa casa, através dos nossos deputados também participamos ativamente, discutindo, debatendo e chegando ao relatório do nobre deputado Onyx Lorenzoni E hoje nós estamos aqui, nessa noite histórica, votando essas dez medidas deixando claro, presidente, que é uma votação nominal que cada deputado está colocando a sua digital, dizendo sim ou dizendo não E daqui a pouco nós vamos votar os 18 destaques Então Solidariedade é sim as dez medidas de combate à corrupção Muito obrigado, presidente